No inciso terceiro... Deixa eu falar uma coisa, eu não tenho medo de chantagem, querida. Eu sou advogado, sou deputado e gosta... Vamos manter a ordem, deputados. Deputados, vamos manter a ordem. Vamos manter o respeito, os parlamentares, por gentileza. Vamos manter o respeito no plenário. Pera um pouquinho, não tem pressão aqui, não. É em relação ao inciso... Só um pouquinho. Deputado Falso, deputada... Como é que o nome é? Tá, vamos passar a palavra agora para a questão de ordem, para a deputada... Deputada Dandara, por gentileza, vamos parar, manter a ordem. Qual artigo... Qual artigo... ...do parágrafo 251 sobre a ordem dida ao plenário. Nós esperamos que a tarde de hoje... Já foi superada.